A operadora de TV por assinatura não pode impor ao consumidor responsabilidade total pelos equipamentos, decide terceira turma do Superior Tribunal de Justiça. Ela é quase unanimidade entre os brasileiros. Em 94% dos lares no país, a televisão está presente. Na casa da Jordana, além da TV aberta, ela também contratou a TV por assinatura, mas não imaginou que um simples defeito no aparelho fornecido pela empresa poderia dar tanta dor de cabeça e uma surpresa desagradável. Começamos a ligar na operadora para informar que o aparelho estava com problema. Ligamos várias vezes na operadora, eles mandaram ao técnico, o técnico trocou o aparelho duas vezes. Após a troca de duas vezes do aparelho, eles solicitaram um aparelho novo. Então, chegou o aparelho novo, nós instalamos, funcionou perfeitamente. Depois de chegar a próxima fatura do outro mês, veio a cobrança do aparelho, que nós não contávamos com isso. Não nos foi informado em momento nenhum na ligação com a atendente que seria cobrado por um novo aparelho, porque quando você contrata o serviço, eles nos informam que qualquer problema, qualquer coisa, eles trocam o aparelho. Então, eu fiquei muito chateada com essa troca do aparelho, cobrando esse custo que não era previsto. Essa advogada especialista em Direito do Consumidor explica que deve haver um equilíbrio entre as empresas contratadas e o consumidor. As responsabilidades têm que ser iguais. Nesse caso específico, o contrato principal é o consumidor usufruído da prestação de serviço, que é ver lá seu filme, sua série. Para isso, a operadora impõe que ele alugue ou que ele fique incomodado dos equipamentos. É abusiva a cláusula em que coloca o consumidor em desvantagem exagerada, excessiva, o que é o caso. No Brasil, mais de 18 milhões e meio de domicílios têm acesso a serviços de TV por assinatura. Mas se a quantidade de consumidores é grande, o número de reclamações também. Segundo o relatório da Agência Nacional de Telecomunicações, em 2024, houve um aumento na quantidade de registros pela central de atendimento da Anatel. Só no primeiro semestre, foram mais de 37 mil consumidores insatisfeitos. O diretor-geral do PROCON do Distrito Federal faz uma alerta aos consumidores. Atenção ao contrato assinado. Que o consumidor se informe previamente com a operadora, qual tipo de serviço que ele está contratando, quais vão ser os pacotes oferecidos, quais são os direitos do consumidor, os deveres da operadora. E que ele também exija que essa operadora esclareça para ele aquelas cláusulas que são restritivas de direito. Que impõe alguma limitação no direito do consumidor, porque se trata de contrato de adesão e o consumidor não tem possibilidade de negociar aquelas cláusulas. Então, só resta para o consumidor, nessa hipótese, analisar os contratos das diferentes operadoras e optar por aquilo que mais se encaixa ali ao perfil dele. Mas a terceira turma do STJ julgou uma ação civil pública, movida pelo Ministério Público de São Paulo, que questionava as cláusulas do contrato de uma empresa de TV por assinatura e internet, que impõe ao consumidor a responsabilidade total pelos danos causados aos equipamentos fornecidos pelas operadoras em locação ou comodato, como decodificadores de sinal, modems e smart cards. Ao STJ, a empresa afirmou que a norma serve para que possa se resguardar contra condutas de má-fé como dano intencional, comércio no mercado paralelo, simulação de furtos ou roubos. O relator do caso na terceira turma, ministro Humberto Martins, destacou que nesse tipo de contrato de adesão, o cliente não tem a liberdade de obter os equipamentos, que são essenciais para a prestação do serviço, de outro fornecedor. Dessa forma, o colegiado considerou abusivas as cláusulas e deu provimento ao recurso ao concluir que a operadora não pode transferir aos consumidores todo e qualquer risco relacionado aos aparelhos. A regra é válida mesmo diante de caso fortuito ou de força maior. Para quem já pagou por esse serviço, o diretor do PROCON explica o que pode ser feito. Pode ser pela internet ou vir presencialmente. Ele vai precisar de um documento pessoal, do comprovante de residência e de todos os demais documentos que comprovam aquela relação de consumo com o operador. O consumidor também tem outra opção. Após o trânsito julgado da decisão, o consumidor vai ao Juizado Especial do local onde ele reside e executa esse acordo, pedindo então o ressarcimento dos valores que ele pagou para a operadora devidamente atualizados.